MÚSICA 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 Vi um assentado Sobre o trono Cordeiro Que morto Mas vivo Está Chama de fogo São os seus olhos O rosto de sol Pra sempre Brilhar Cristo Reina Cristo Reina Ei Mais ninguém Cristo Reina Cristo Reina Ei Mais ninguém MÚSICA 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 Tem Na sua destra Há sete estrelas Nas suas mãos Força e poder Os seus pés Os seus pés São reduzentes Na sua coxa Escrito O rei de ser Cristo Reina Cristo Reina Rei Mais ninguém Mais ninguém Cristo Reina Cristo Reina Reina Jesus Reina Ele Reina Para sempre Para sempre Para sempre Ele Ele reina Jesus Jesus Reina Ale Que horas são, Senhor? Leva Leva as marcas Da dor E parecem Que essas horas Não terminam mais Minha honra Já perdi A coroa Me cair Os meus ossos Consumiram E em pele Me tornei Meu nome é André Sou ex-contrabaxista Deste conjunto Estou com os olhos As pernas E as mãos Atrofiadas Por isso Já não posso Tocar mais Eu não sei Qual o plano de Deus Na minha vida Mas mesmo assim Continuo louvá-lo O único dom Que me resta A minha voz Eu creio em Deus E sei que em tudo Ele sabe o que faz E firmado nesta esperança Continuarei glorificá-lo Porque eu sei Que o meu Redentor Vive Mas há uma esperança Além do infinito E ela está mais perto Do que o meu próprio vida E esta esperança Me faz Lembra da cruz E mesmo em muita dor Morreu por mim Jesus Ele é o nosso Redentor Pronto para nos salvar Ele habita nas alturas Fez o céu até o mar O seu nome O seu nome é tremendo Existem Chama Luemaru Emmanuel, Jesus é esse Deus conosco, para sempre reitará, para sempre reitará, para sempre reitará, para sempre reitará, ó Deus, meu Deus, de madrugada te buscarei, pois a minha alma tem sede de ti, a minha terra está seca demais, quero ver tua fortaleza, e tua glória no santuário, e os meus lábios te louvarão, te bendirei enquanto viver. Jumiloso cantarei, jumiloso cantarei, sob as asas do meu rei. Jumiloso cantarei, jumiloso cantarei, sob as asas do meu rei. Jumiloso cantarei, jumiloso cantarei, sob as asas do meu rei. Jumiloso cantarei, jumiloso cantarei, sob as asas do meu rei. Jumiloso cantarei, jumiloso cantarei, jumiloso cantarei, sob as asas do meu rei. Jumiloso cantarei, jumiloso cantarei, jumiloso cantarei. Jumiloso cantarei, jumiloso cantarei, jumiloso cantarei, jumiloso cantarei. Converteu o mar em terra seca Passaram o rio a pé Ali nos alegramos, meu filho Ele domina eternamente pelo seu poder Pelo seu poder Converteu o mar em terra seca Passaram o rio a pé Ali nos alegramos, meu filho Ele domina eternamente pelo seu poder É ele que sustenta a vida É ele que sustenta a alma É ele que nos dá a paz Quando se perde a calma É ele que levanta o homem Caído na lama É ele que atende o aflito Quando o aflito clama Jesus, 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 Jesus Salva todo quebrantado Cura toda ferida Ele firma os meus pés Faz minha vida colorida Ele é a vida externa Que o mundo não conhece Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Amém. O sol escaldante não lhe pode vencer, tem paz pra você, tem vida abundante, e o sol escaldante não lhe pode vencer. A água que chova do céu não termina jamais, é água que limpa e transforma, também nos dá paz. Tem paz pra você, tem vida abundante, e o sol escaldante não lhe pode vencer. Tem paz pra você, tem vida abundante, e o sol escaldante não lhe pode vencer. Ainda que a vida se torne difícil, ainda que a alma se seque, ainda que haja agonia, Jesus de você não esquece. A água que chova do céu não lhe pode vencer. A água que emana da cruz, do homem Jesus. A água que cobre do vinho, do ventre daquele que crê, a água que emana da cruz, do homem Jesus. A água que cobre do céu não lhe pode vencer. Jesus, tem paz pra você, tem vida abundante, e o sol escaldante não lhe pode vencer. Tem paz pra você, tem paz pra você, tem vida abundante não lhe pode vencer. Jesus, tem paz pra você, tem paz pra você, tem vida abundante não lhe pode vencer. Os olhos dos céus abertos serão, os ouvidos, os surdos se abrirão. Os coxos saltarão, a língua do mundo cantará, e um alto caminho santo se erguerá. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, quando Jesus Cristo aqui voltar. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, quando Jesus Cristo aqui voltar. Ali não haverá, tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Mas o nosso Deus virá, tudo vai mudar, quando Jesus Cristo aqui voltar. Ali não haverá, tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, quando Jesus Cristo aqui voltar. Ali não haverá, tudo vai mudar, quando Jesus Cristo aqui voltar. E tudo vai mudar, tudo vai mudar, quando Jesus Cristo aqui voltar. E tudo vai mudar, tudo vai mudar. E tudo vai mudar, tudo vai mudar, quando Jesus Cristo aqui voltar. 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 E os meus olhos Sejam teus olhos, Senhor No meu jeito de olhar Que minhas mãos Sejam tuas mãos, Senhor Pra que eu possa ajudar Que os meus pés Sejam teus pés, Senhor Por onde quer que eu vá Minha voz soará mais forte Além do poder da morte Eu quero ser o pão dos famintos A força do cansado A paz do oprimido Eu quero ser o pés de um aleijado A luz de um pobre cego O sal abençoado Eu quero ser o pão dos famintos A força do cansado A paz do oprimido Eu quero ser o pés de um aleijado A luz de um pobre cego O sal abençoado Eu quero ser o pão dos famintos A luz de um aleijado 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 O rei do universo Adorará O rei do universo Deu o peço ao peito Coisas perdidas no mar Escreveu as nuvens do céu Ensinou o homem a amar Adorará O rei do universo Adorará O rei do universo Adorará O rei do universo Sai o sol Uma manhã tão bonito e tão forte E o dia inteiro Deus será minha sorte Sai a tarde Vem a noite E a lua Tão brilhante no céu E as estrelas Refugentes Vão rasgando o véu Vão rasgando o véu Dizendo o Deus é real Dizendo o Deus é real Num sorriso de criança Ele mostra esperança E no brilho de seus olhos E no brilho de seus olhos E no brilho de seus olhos Mostra a luz Mostra luz e bonança E no brilho de seus olhos 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 Ele mostra a emoção Step 3 O rei do universo E no brilho Você tem um olhar Dentro do universo E no brilho de seus olhos Você tem um olhar Dizendo o место Dizendo o universo Tizendo o universo Entrei o universo E no brilho de seus olhos Dá-me força Senhor, dá-me força Senhor Pois eu quero passar o Jordão Quero ver teu olhar e sentir tua mão Pois eu quero passar o Jordão No deserto da cor, no sorriso do amor Eu quero sentir tua mão Quando o inferno chegar e o amor me cercar Quero a força que fez o salvará Dá-me força Senhor, dá-me força Senhor Pois eu quero passar o Jordão Quero ver teu olhar e sentir tua mão Pois eu quero passar o Jordão Do deserto da cor, no sorriso do amor Eu quero sentir tua mão Quando o inferno chegar e o amor me cercar Quero a força que fez o salvará Dá-me força Senhor, dá-me força Senhor Pois eu quero passar o Jordão Quero ver teu olhar e sentir tua mão Pois eu quero passar o Jordão Pois eu quero Pois eu quero Pois eu quero Pois eu quero passar o Jordão Pois eu quero passar o Jordão E aí Pois eu quero passar o Jordão